Guys, eu sinceramente, mano, amei a Glock Emerald, tá ligado? Pô, é sensacional. Com certeza eu terei uma. Hoje fazem 7 ou 8 dias que a operação foi lançada, então as primeiras skins dropadas na operação já estão livres para troca. E aí, mano, saíram aí os primeiros anúncios de a Glock Emerald, Factory New. A mais barata aqui no Buff tá custando cerca de R$3.350, né? Isso que não tem um float bom. Quero uma, só que eu quero uma com float nice, tá ligado? Antes de eu mostrar pra vocês a Glock Emerald Top Mundial, que tem um float sensacional, olha que da hora. Quer dizer, não é da hora, mas tipo, é uma curiosidade aí. A Skin Gamma Doppler, nas facas, possui versões apenas em Factory New e Minimal Wear. Já na Glock, tem todas as versões. Então tem até BetaScare. Uma Glock BetaScare é muito esquisita, tá ligado? É muito feinha. Fica muito desgastada, tá ligado? Não fica legal. Enfim, diferente da Butterfly Emerald, Bowie Emerald e as novas facas Emeralds, é muito mais fácil você dropar uma Glock Emeralds, porque, pô, você compra 100 estrelas, que dá duzentos e poucos reais, e aí você gasta aqui e tem 50% de chance de pegar uma Glock Gamma Doppler. Então, por conta desse novo sistema de venda de skins que a Valve criou, mano, tem mais de 300 Glocks Emeralds já no mundo. Mas, enfim, a top mundial é essa daqui, ó. Vocês podem notar que tá intacta. Tem um pequeno desgastezinho ali na ponta, mas, enfim, olha o float disso. 0.00003. Tem até que contar aqui os zeros pra não me perder. Foi sensacional, cara, sensacional. E a única no mundo, pelo menos até agora, com mais de dois zeros depois do ponto. Todas as outras ali tem, pô, no máximo, dois zeros depois do ponto. É 0.00 algum número. Eu vou atrás de uma, mano. Eu não vou pegar essa top mundial, mas eu vou pegar uma 0.00. E, mano, outra curiosidade. Essa Glock Emeralds, 0.000000, ela é a melhor Glock Gamma Doppler que tem até agora, tá ligado? Então, não há nenhuma Glock Gamma Doppler Phase 1, 2, 3 ou 4 com um float maior do que essa Emeralds. Então, mano, sensacional. Eu acho que foi feito por contrato de troca, tá ligado? E o cara, acho que a forma ele cagou, mano. Não tem como, cagou muito.